Obrigado por assistir, eu postei um vídeo falando sobre esse site, o Conecta aí, dentro do canal, e falei que esse site, quando as pesquisas aparecem, você conclui, obviamente sendo verdadeiro nas respostas. Então, eu concluí mais uma pesquisa aqui, totalizando 2150 pontos, e vou fazer a troca para mostrar como que faz a troca dos pontos. Então, é só vir aqui, trocar pontos, clica, e esse tem a opção de trocar na loja virtual. Existem também aqui cupons para se trocar em lojas, só que meus pontos são poucos, não teria condições de trocar por pontos na Rehap, na Fastshop, na Zant, na Marisluisa, na Netshoes, não teria como fazer isso. Então, a opção que eu tenho aqui é recarga para celular. Então, clicando aqui, se eu me recarga para celular, eu tenho 2150 pontos, então eu posso fazer carga com 2000 pontos. Então, eu vou fornecer aqui, colocar o meu telefone, é coisa rápida. Aqui agora deu um bugzinho, mas vai retornar aqui. Pronto, colocou, já está confirmando a operadora. Porque eu estou gravando, aí ele dá esses lags mesmo, fica um pouco travado. Então, só para comprovar aqui que ele paga, mostrar aqui o operador é TIM. O valor da recarga é de R$10,00, que no caso são 2000 pontos. Pronto, confirmou aqui. Está correto aqui a operadora, o valor é R$10,00. O telefone, confirmando aqui, está correto. Então, próximo. Clicando em próximo, você vai colocar aqui este código de segurança. E depois é só fazer a recarga, confirmar e vai cair automaticamente no seu celular. Então, é uma coisa rápida, simples, prático de se fazer. E as pesquisas, quando vem, você não tem dificuldade de fazer as pesquisas. Não vem todas as pesquisas assim, não é todo dia que tem pesquisas, mas quando vem a pesquisa, ela realmente é feita. Então, a operadora é com sucesso, vou dar um OK aqui. Já foi confirmado, já foi para o meu celular. E eu vou colocar aqui a foto do print da tela com recarga também feita. Então, muito obrigado por assistir. Está aí a dica, é um site que paga e eu faço esse site para poder ter recarga no celular. Então, muito obrigado e até uma próxima.